Olá, boa tarde. O Ministério da Justiça lança hoje em Brasília o terceiro plano nacional de combate à pirataria para o período de 2013 a 2016. O repórter Paulo Lassalvia está no Ministério e tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniele. Como nos dois planos anteriores, este terceiro plano nacional de combate à pirataria prevê ações em três eixos. O educacional para conscientizar o consumidor de que não vale comprar produtos piratas. Neste eixo vai ser criada uma comissão aqui no Conselho Nacional de Combate à Pirataria que vai ser, na verdade, um observatório, além de ser feita uma ampla radiografia na pirataria em todo o país. No eixo econômico, a meta é fortalecer o ambiente de negócios, a segurança jurídica e os direitos de propriedade intelectual. Também está prevista a criação de um Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas com o apoio dos empresários. O terceiro eixo é de combate, repressão e fiscalização ao crime. A ideia é fortalecer o trabalho conjunto dos órgãos de segurança pública, federais, estaduais e municipais, com o apoio da sociedade civil. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paula. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.